Pródigo, tu te recordas das tuas vitórias Das horas tristes e de tantas glórias Que Deus também contigo partilhou Por que razão mudaste tua sorte? A recompensa do pecado é a morte Tu bem conheces a sagrada lei Pródigo, Cristo salvou-nos dando sua vida Teve aqui jornada tão sofrida A padecer profunda ingratidão Pródigo, não te demores Vem, enquanto é tempo Cristo quer dar-te agora Novo alento Abre-lhe agora o teu coração O teu coração